Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica. No vídeo de hoje eu vou explicar detalhadamente sobre resistores. Vamos lá, pessoal! Para começar, o que é resistor? Um resistor é um componente elétrico passivo com a função primária de limitar o fluxo da corrente elétrica em um circuito. Os símbolos para os resistores são variados. O da esquerda é definido pelo I3E e o da direita pelo IEC. Para ficar mais claro, eu coloquei aqui o exemplo da água passando por um cano. O fluxo de água, nesse caso, é uma analogia à corrente elétrica que flui em um circuito elétrico. Ao criar uma resistência ao fluxo de água, a corrente irá se reduzir. Podemos fazer o tubo mais estreito em um determinado lugar. Um resistor faz a mesma coisa com a corrente. O resistor tem uma resistência maior que os cabos e trilhas de um circuito elétrico, forçando a redução da corrente elétrica que passa por ele. Ele provoca uma queda de tensão. A relação entre a tensão, corrente elétrica e resistência elétrica é descrita pela lei de Ohm. George Ohm era um cientista alemão que, em 1827, descobriu que a resistência elétrica é igual à tensão dividida pela corrente. E essa fórmula é uma das mais importantes em se tratando de eletricidade até hoje. Uma dúvida bastante comum que a gente recebe aqui no mundo elétrico é se um resistor tem polaridade. Não tem. Um resistor fixo não tem um lado positivo e um lado negativo para ser ligado em um circuito. Você pode inverter um resistor que a resistência elétrica continuará a mesma. Não há um lado certo ou uma polaridade determinada para ligar um resistor em um circuito. Uma aplicação do resistor é em um circuito para acender um LED vermelho usando uma fonte de 5V. Com 20mA de corrente já conseguimos acender o LED. Se ligarmos o LED direto na fonte sem um resistor para limitar a corrente, o LED vai se queimar rapidamente, pois não há nada para limitar a corrente no circuito. Para evitar esse problema, a gente pode colocar um resistor entre a fonte de tensão e o LED. O resistor deve ter uma resistência suficiente para limitar a corrente em 20mA, o suficiente para acender o LED sem queimar. Usando a lei de Ohm, sabemos que a resistência é a tensão dividida pela corrente. A tensão no resistor é os 5V da fonte menos os 2V da queda de tensão no LED, o que dá 3V. Dividindo a tensão do resistor, 3V, por 20mA, que é a corrente que irá passar por ele, temos o valor de 150 Ohms para a resistência. Colocando o resistor de 150 Ohms em série com o LED e a fonte, a corrente é limitada. Agora o LED acende sem se queimar, pois o resistor limita a corrente total que passa pelo circuito. Resistores fixos podem ser axiais ou SMD. Os resistores SMD são soldados sobre as placas. São muito utilizados por serem pequenos e fáceis de montar por máquinas em alta escala. Já os resistores variáveis são aqueles em que é possível mudar o valor da resistência. A maioria dos resistores variáveis são ajustados por movimentação mecânica. Você precisa mover o ajuste manualmente mesmo. Quando é um divisor de tensão com 3 terminais, eles são chamados de potenciômetros. Quando são uma resistência variável apenas, eles são chamados de reostatos. Existem também os potenciômetros digitais, que são controlados por software, geralmente através de comandos em um sistema microcontrolado, como o Arduino, por exemplo. Outra categoria são as resistências que variam a partir de alguma grandeza física, como temperatura, luz ou mesmo tensão. Neste grupo se incluem os LDRs e os varistores, por exemplo. O tipo de material do qual é feito o resistor também é muito importante. Resistores de fio são os mais antigos. Eles são nada mais que um fio resistivo enrolado em um material não condutor, como cerâmica, por exemplo. Tem resistência elétrica baixa, podem ser bem precisos e também podem ser ajustáveis. A desvantagem dos resistores de fio é que como eles são enrolados em uma pequena bobina, eles geram uma indutância, que pode ser significativa em circuitos de alta frequência. Resistores de carvão ou compostos de carbono são construídos com uma mistura de cerâmica não condutora e partículas finas de carbono. Embora tenham precisão menor, eles ainda são muito usados hoje em dia, visto que nem todo circuito exige grande precisão. Resistores de filme de carbono têm uma maior precisão que os resistores de compostos de carbono, mas de propriedades inferiores em relação aos resistores de película metálica ou película de filme de óxido metálico. Os resistores de película metálica se parecem com os de película de carbono, mas têm uma camada de metal ao invés de uma película de carbono. Eles têm uma precisão melhor e uma estabilidade térmica muito boa, gerando menos ruídos nos circuitos. São inclusive muito usados em circuitos de áudio. Os resistores de óxido de metal são ainda mais duráveis e têm uma maior resistência à temperatura e maior confiabilidade do que os resistores de película de metal. Eles têm a mais alta precisão disponível e estabilidade e obviamente são mais caros que os outros resistores. A maioria dos resistores atuais têm uma marcação com faixas coloridas para indicar o valor da resistência resistência e tolerância. Este resistor é um resistor de composto de carbono com quatro faixas de cor. A primeira faixa dá o primeiro dígito do valor da resistência, a segunda faixa dá o segundo dígito, a terceira indica um fator de multiplicação e a quarta faixa dá a tolerância do resistor. Você pode tentar memorizar o significado de cada cor de faixa, mas também pode usar a tabela de cores para descobrir o valor de um resistor. Na descrição deste vídeo eu coloquei um link para um artigo no site Mundo da Elétrica com as tabelas de cores prontas para ser utilizadas. De qualquer forma, vamos dar um exemplo rápido calculando o valor de um resistor a partir de suas cores. Usando a tabela que você encontra no site Mundo da Elétrica, vemos a primeira cor, marrom, que corresponde ao número 1. A segunda cor, que é o preto, corresponde ao número 0, formando até agora o número 10. Como o resistor tem apenas quatro cores, a terceira cor é o multiplicador e vermelho significa multiplicar por 100. Logo, o valor deste resistor é 10 vezes 100, que é igual a 1000 ohms, ou 1 kOhm, ou simplesmente um resistor de 1K mesmo. A última cor é a tolerância, ou a precisão do resistor. Como a última cor é o dourado, significa que o valor da resistência pode variar em até 5%. Logo, o resistor da imagem é um resistor de 1 kOhm, com tolerância de 5%. Fazendo a medição utilizando um multímetro, vemos que o valor é de 983 ohms, apenas 17 ohms a menos que 1000, ou uma variação de apenas 1,7%, ficando dentro da tolerância de 5%. Se o resistor que você tem aí tem três ou cinco cores, veja o artigo que colocamos na descrição para entender como determinar o valor dele. Bem, então é isso que eu tinha para falar sobre resistores. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários que queremos responder. Se é a primeira vez que está em nosso canal, se inscreva e marque para receber as nossas atualizações. Visite também o site mundodaelétrica.com.br e se inscreva em nossa lista VIP de e-mails. Siga a gente nas redes sociais e mande sua pergunta. É isso aí pessoal, e até o próximo vídeo.